A gente promete que não vai fazer bagunça nenhuma E a gente jura que vai ajudar você a limpar tudo Ah tá, da última vez que a gente fez panqueca Eu fiquei dois dias limpando essa cozinha, vocês lembram? Então, vocês ouviram a Quitéria, nada de panqueca, tá bom? Pai, você ainda tá aí? Nossa, eu pensei que você já tava longe É, eu vim enfilar um cafezinho da Quitéria Mas já tô de saída Juízo, hein? Todos vocês Ah, dona Madalena, por favor, pode me acompanhar dela fora Perfeitamente Tchau Tchau Engraçado, você percebeu? O quê? Não parecia Que o pai e a Madalena estavam namorando? Eu... Eu queria muito te ver de novo hoje Então, por que você não inventa de tomar um sorvete com as crianças? Aí me avisa Aí eu vou lá atrás de vocês Imagina, nem pensar Eu nunca faço isso Doutor Xistos vai desconfiar Tá capaz dele querer ir junto com a gente Deus me livre O que que tem? O Xistos sabe da gente, pensando bem Te garanto que ele não vai contar nada pra Bruna Tá bom, mas eu não quero, tá? Ele não vai gostar O Xistos é teu patrão, não é teu dono, tá? Desculpa Como vai, Álvaro? Como vai? Obrigado por ter trazido as crianças Mas eu vou precisar mesmo dar uma palavrinha com vocês Pode me acompanhar até o meu escritório? Claro, claro Pois não E aí, Júlio O doutor não disse que assunto que ele tinha pra tratar com o doutor Álvaro? Se era um assunto... Vai, tenta lembrar Claro que não disse Mãe do doutor Xistos não é de ficar anunciando seus assuntos particulares Ah, então era assunto particular Como é que tava a cara dele? Tava brava, tava séria, preocupada Como é que era? Não reparei Escuta, mãe, por que esse interesse na conversa do doutor Xistos com Álvaro? Ah, não é interesse É uma preocupação, sabe? Porque dependendo do tipo de conversa É o tipo de chá que eu vou ter que preparar Sabe como é que é? E assim eu já vou adiantando o meu serviço Pode ser assim, chá calmante Pode ser um chá pros nervos Pode ser chá pra enxaqueca É isso Mas eu tô precisando tomar um chá pra sua bela curiosidade Ah, vai Ai, que teoria Será que o doutor Xistos percebeu alguma coisa? Eu avisei pro doutor Álvaro, mas ele nem ligou E o doutor Xistos não é cego Ai, meu Deus Aqueles dois naquele escritório O que será que tá rolando lá dentro? Deus permita que isso não se transforme em uma tragédia apassional Ai, cala essa boca que tem Imagina Também não é pra tanto, né? Porque eles são dois homens civilizados Dois homens civilizados apaixonados pela mesma mulher Eu sei Quando a paixão entra no meio Ninguém sabe do que a pessoa é capaz, viu? E todo mundo sabe que o doutor Xistos tá de quatro pela senhora Olha aqui Mas eu nunca alimentei uma esperança sequer nele Nunca Se ele sente alguma coisa por mim é uma fantasia, é uma ilusão Eu só não queria que ele sofresse por minha causa Eu só não queria de jeito nenhum Eu já tentei abordar esse assunto com você várias vezes Mas eu fico sempre muito constrangido Porque na verdade eu não sei nem se eu tenho o direito de fazer isso Mas considerando a estima que eu tenho por você E o fato de eu ser o avô dos seus filhos Eu tenho esse dever Mas eu me preocupo que você possa levar a mal E eu não quero de maneira nenhuma me indispor com você Eu só não estou entendendo aonde o senhor está querendo chegar, doutor Xistos É sobre o seu casamento com a Bruna Pelo que ela me disse Vocês continuam pensando nisso E, Álvaro, eu temo que a Bruna não tenha o equilíbrio necessário Para ser a mãe dos meus netos Eu compreendo a sua preocupação, doutor Xistos Mas eu... Olha, Álvaro, eu sei o que você vai me dizer Que a Bruna precisa de um tempo para se acostumar com o papel de mãe Que ela precisa ter tempo para digerir melhor essa ideia Mas, olha, o fato é que o ato que ela cometeu Atentando contra a própria vida Eu não sei, é grave demais Denota um caráter fraco Uma cabeça perturbada, doentia Você me desculpe se está falando assim com você Mas é porque isso me preocupa realmente O que eu ia lhe dizer era justamente para tranquilizar o senhor, doutor Xistos Eu não pretendo mais me casar Não? Quer dizer, eu não pretendo mais me casar com a Bruna Mas logo, muito em breve Eu vou ter que pedir a mão da sua governanta para o senhor Eu vou ter que pedir a mão da sua governanta para a 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 sua governanta